E voltamos com mais Dragon Age Origin. Bom, antes da gente ir pras Deep Roads, galera, tem umas coisas pra gente fazer aqui na Mage Tower, né? Ficou meio faltando, né? Mage Tower é essa que vai ter que se reconstruir depois da morte de todo mundo, né? Aqui tem uma parada, Apprentice Foot Locker, né? A gente tem que pegar essa sidequest aqui e descobrir o que que o aprendiz tava pesquisando aqui Escondido aqui na torre. Fora isso, tem algumas coisas pra gente ver aqui. Uns diálogos novos, né? E uma missão do Places of Power, que é uma side mission que tem da Torre dos Magos. Aí, peguei aqui mais umas páginas do Diário do Aprendiz. Eu vou tá lendo o Diário do Aprendiz, tá? Porque é uma missão que se não ler não adianta nada, né? Eu estou dizendo pra vocês... É um teste como de evocação. Por que essas missões seriam canceladas? E essa confusão na livraria com Uldred? Um tomo antigo caiu da... Caiu e abriu uma página chamada The Reaching. É, a chegada, né? É, o alcance, alguma coisa assim. É, eu copiei o que eu pude antes deles me expulsarem. Notas do ritual. Uma espada... Uma espada abaixada para acertar através do chão. Não dá pra me dizer que eu não deveria ver aquilo. É muito conveniente. Eu vou procurar por mais. E vocês seriam mais espertos se me ajudassem. Gant. Não, 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 não. E parem de perguntar. Eu estou... Eu não vou conseguir... Eu não vou me meter em problemas por causa de vocês de novo. Eu não me importo com o que tem naquele porão. E... Nem com o que... E nem com os... O Magi Senior, né? Seria o chefe deles, né? Tudo é sobre Uldred e os andares superiores. Eu não sei o que vocês estão mexendo aí. Mas aqueles tomos são muito mais antigos do que nossos textos... Nossos textos de aprendizagem. Um aprendiz não deveria tocá-los. Notas do ritual. O fio queima diante do gigante. A lança... A lança é levantada. Ele fica sozinho. Então, sussurros... Os sussurros eram falsos. Caramba! Não fale pra Owen. Não diga pra Owen... Sobre o Reaching. Ok. Então, eles estavam pesquisando umas paradas... E anotando aos pouquinhos aqui no... Nas coisas aqui. Antes de morrer, né? Oh, Dagna. A Dagna é aquela anã que a gente conseguiu trazer pra cá, né? Vamos lá. O local. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Dentro do criador, Darcy. Eu disse pra esperar... Maker's Wind, tipo... Porra, Darcy. É um palavrão. Eu disse que eu esperaria. Mas não é sobre o desacordo. Uldred soltou abominações por aí. Uma tava usando as roupas do meu mentor. Se você conseguir chegar até aqui, alguma coisa no local pode ajudá-lo. Não tem por que esconder dos magos agora. E não se preocupe com... Não se preocupe com o Denry se movendo na cama dele. Ele morreu. Caramba, mano. Alguém... Alguém tava... Em choque ali, sei lá. Pra ter escrito desse jeito, tá ligado? Sobre o cara que morreu. Ah lá, os aprendizes meio que voltaram pra torre, né? Eu ouvi que os templos falaram sobre chasing Dan e Malithapia. Vamos lá. Pegar umas poçõezinhas. Tem um negócio que é Places of Power, né? A gente tem que procurar. Eu acho que nós vamos estar bem agora, graças a você. Eu desprezo de pensar sobre o que poderia ter sido de nós. Eu não sei se os Places of Power, eles ficam... Eles ficam aqui embaixo ou lá em cima. A gente vai ter que dar uma olhada. Enquanto a gente olha as coisas dos aprendizes que fizeram merda. Caramba, os templários estão limpando o chão do sangue dos mortos, né? É foda, mano. Um livro rasgado, uma parte da Parada do Aprendiz aqui. Ah, esse aqui é do Summoning Sciences. Isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui não tem nada a ver. Notas do Aprendiz. Mais notas do Aprendiz. Vamos pegar aqui. Gostei. Mais do... Ah, isso aqui é outra coisa. Pera aí. Isso aqui é da Quest. O primeiro Enchanter do Orval caiu do nada de uma doença nos pulmões. Isso, infelizmente... Isso, infelizmente... É... Inrompeu em uma direta linha de... Ah, tá. Isso meio que deu uma confusão lá no pessoal de baixo, né? Da fundação da torre. O círculo vai reformar as práticas para se atentar às práticas dos dias de hoje. Ah, muitos rituais continuam valiosos ainda. Mas alguns como... Dos Dois Sinos. O Lamento de Garnold. O Atiguard. Não sei o que. Ahn... Blá, blá, blá. Tem pouco significado nos textos. Ahn... Nós vamos ir pra frente. Dorval desejaria isso e... Fazer essas e outras cerimônias... Até sairmos daqui. Sem nenhum plano do Estado... Ahn... Sem nenhum plano, né? Ahn... Os pertences dele serão transferidos para uma biblioteca comum para benefício de todos. Ok. Beleza. Então, basicamente... Eu não sabia disso. Quando um mago não tem família, os pertences dele vão para um local comum. A gente deve estar chegando perto de encontrar... O que está faltando aqui na quest. Ahn... O Cullen está aqui, o maluco. Ah, esse é um local de poder. Esse é de outra quest. Isso aqui era de outra quest. Vamos falar com o Cullen. Eu desejo que eu pudesse ter ido com eles... Para lutar. Ah, não tem mais nada para fazer. Bom, deixa eu ver como é que está a quest aqui. A gente tem que subir para mais para cima da torre agora para ver o que a gente encontra. Ahn... 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 Outra mente... Ahn... 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 O primeiro enchanter apontado pela guarda da vigia... Do Ritchie... Do Ritchie... Manteve isso em segredo. Maluco? Então eles estavam pesquisando alguma coisa dentro dessa torre que era tipo muito antigo, né? Uai, peguei... Peguei um monte de coisa aqui, sumiu um monte de coisa ali. Não tinha nada para pegar ali. Aqui não tem nada dentro. Essa quest está ficando interessante porque... Ah, o Godwin. O Godwin participou dessa parada, provavelmente, né? Ou o Godwin é traficante de Lirium. Oh, é você! Você salvou o círculo. Ahn... Eu ia pôr os seus pés se você não olhasse como você me matou se eu fazia isso. Você vai se arrumar para uma mão, não é você? Talvez um pôr no círculo, né? O Godwin sobreviveu, mano. Ahn... Só estou feliz que você está vivo. Suponha que nós sentimos da mesma forma, então. Pode parecer que não seja muito vindo de mim, mas eu aprecio o que você fez por nós. Beleza, Godwin. Esse Godwin, ele... Se não me engano, ele é um traficante de Lirium que o anão queria que eu comprasse Lirium e vendesse, né? Mas eu não tinha grana para fazer a missão de contrabando, daí eu não comprei. Ahn... Mais uma nota dos aprendizes. Vamos lá. Ahn... O cordão... O cordão prateado ficou transmutado em preto. Preto. Ahn... Não tem nenhuma maravilha nessa forma despedaçada. O que retornou não foi mortal. Nem nativo do Fade. Ahn... Seria um pensamento esquecido? Uma prova de que uma ação direta dos deuses está desaparecida? Ahn... Não tem propósito para essa besta. Deixe que a força da torre em si faça essa memória passar. O único legado a ser ensinado é ficar focado no Fade. Para escapar das suas próprias ações. Ahn... Notas do ritual. Uma espada levantada para cortar a conexão. Documentos do Ritin. Ahn... Segundo século. Blá, blá, blá. Mesma coisa. O que será que aconteceu? Será que eles evocaram uma criatura que... Não tinha nenhuma consciência e deu merda? Começando a ficar curioso com essa quest aqui, cara. Essa porta aqui não abre. Não tem nada aqui. Vamos lá. A gente provavelmente vai estar fazendo essa missão aqui, tá? E dando início... Ahn... Não, a gente vai estar fazendo umas side missions antes de dar início às Deep Roads. Eu tô... Eu tenho que pensar antes de ir para as Deep Roads. Estátua caída. Ahn... Uma estátua de Andrasta está profanada. Tem um pequeno filactério na base. Alguma coisa selada com uma pedra. Ahn... A área... Ahn... Vou pegar. É um Revenant. Ele fratura no seu... Ah lá, mano. É um Revenant. É sempre um, galera. É sempre um, doida. Leliana, sai do mundo. Pelo amor de Deus, Leliana. Éline dois, Leliana. A CIDADE NO BRASIL Rapaz, matamos o Revenant Heavy Plate Armor, Elixir, blá 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 Só coisa ruim Tinha um Revenant bem na estátua da Andrasta, cara Quem é que faz uma coisa dessa? Quem é que profana a estátua da Andrasta colocando um Revenant dentro dela? Que coisa louca, né? A gente está matando todos os Revenants do jogo Ou quase todos eles, né? Scrap of Paper O que é isso aqui? Não dá pra... Ah Tem... Como é que mexe aqui? Tem um local certo pra... Círculos dentro dos círculos Ah, isso aqui não tem nada a ver, não Isso aqui quer dizer que os magos são divididos, tá, galera? Os erros de Irving Isso aqui eu não tinha visto Irving's Mistakes Mas eu segui outro aprendiz pelo propósito de manobras secretas hoje E expus as tendências delas pra magia de sangue Ahn... Os ambientes da torre Ahn... Encorajam de certa maneira Tanto pro bem quanto do mal Os estudantes acham que nós estamos brincando com eles A verdade é muito mais intrínseca e direta Ahn... Traços deviantes precisam ser expostos cedo Ou o círculo inteiro vai sofrer Uldred tem sido muito útil em identificar E marcá-los As habilidades deles estão sendo As habilidades deles de fora Com outros focos têm sido admiráveis Eu ouso dizer que os aprendizes ficariam em choque Com essas habilidades de manipula... Com as habilidades de manipulá-los Ah, beleza Então o Irving ficava de olho nos aprendizes Que ficavam usando magia de sangue E o Uldred ficou encarregado de investigar eles O que fez com que esses aprendizes Ficaram pro lado do Uldred E acabaram caindo pra magia de sangue É o erro O Irving cometeu um grave erro Ao não banir esses alunos Ou proibir A magia de sangue naquela época Eu devia ter vindo aqui antes, tá? Na Manger Tower Pra gente ver mais sobre a história Mas eu Acabei ficando preso na história do jogo E não voltei aqui Ah, tem uma estátua aqui, vamos ver Eita! A estátua causa dano, doido Ah, é aqui que faz o ritual, galera É aqui que faz o ritual das notas do aprendiz Vamos lá As notas do aprendiz revelam um ritual antigo Começa no grande salão Embora Gant aparentemente não for de completar Vamos lá Ah, tem que ler aqui, né? Sussurros no grande salão Escondidos sobre nós o tempo todo O receptáculo em mão Palavras de outro tempo que pingam poder Coloque a tigela Uma espada levantada para cortar a conexão Uma espada abaixada para atacar o chão A ameaça... Não, os fios são colocados diante do guerreiro Lança levantada e escudo de cada lado Então, o sussurro é conhecido como falso Espera aí Vamos tentar fazer isso aqui, né? Ah, tá bom Receptáculo, tigela Espada levantada para cima Espada abaixada Ah, tigela Ah, parece que foi Opa, é uma vez só Tigela Ah, espada levantada Que é aqui, né? Como é que faz aqui? Pronto, cliquei Depois espada abaixada e escudo para todo lado Como assim? Cadê, doido? Onde clica? Aí o último falava sobre escudo para todo lado Onde clicava aqui? Tem algum local aqui que ficou faltando Nesse ritual aí do cara Que ele não conseguiu completar Será que para cá tem alguma coisa? Vamos dar uma olhada Esse é o salão onde os magos comiam Provavelmente tem alguma coisa para cá Página rasgada Não, isso aqui eu não vou ler não Isso aqui não tem nada a ver Ah, tem que ter algum Algum local com escudo Para a gente clicar Aqui Estátua Achei, galera Era aqui Esse era o que estava faltando Quest updated Um pequeno barulho É sinal de que alguma proteção antiga Se abriu Em algum local Abaixo da torre Então a gente conseguiu Fazer o ritual aqui Que ficou faltando Provavelmente ficou faltando Alguma coisa A gente conseguiu aqui Ó, página rasgada Mais coisa do codex Eu não vou ler, tá? Isso aqui dos quatro magos Não é interessante Mas eu vou estar dando uma geral aqui Thorn pages Só pegando os codex aqui Quem não fez isso Faça, galera Às vezes é interessante Completar os codex Você descobre um pouco Da história E coisas escondidas No jogo, né? Pronto Esse é uma quest nova Que a gente não tinha feito, né? Vários encantadores Do círculo Estão estudando o mesmo tomo Alguém nomeia como Alguém nomeado De Bayhan Johan Tirou vantagem dos egos E quis tirar vantagem disso Vou ter que achar Esse cara aqui Pra pegar os tomos Das pessoas que sumiram Bom, vamos fazer o seguinte Vamos ir pro último andar Aqui do círculo Ver o que que tem E aí Se não tiver nada Eu já desço direto Pro local da quest, tá, galera? Vou lá Eita Era aqui, galera Esse é o demônio Que a gente tem que enfrentar Eu fiquei procurando Tentar entrar no porão Trigou esse demônio aqui Ele é o demônio da quest Matamos ele, cara Caramba Conseguimos Uma 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 coleção De poderosos Mas indiretos Pensamentos De dentro do Fade Tais Tais como esse Dire Direcionando um foco Singular Uma distração Feita de carne A mente Ou mentes Que se perderam No Fade Caramba Então Esse ritual deles Deu nessa criatura aqui Essa criatura aqui Ela Essa criatura aqui Dentro do Do Fade Virou Os pensamentos De dentro do Fade Deram origem A essa criatura aqui Caramba Doido Bom Eu não tenho mais nada Pra fazer aqui Na Mage Tower Tá É Fizemos a quest aqui A Dagna Tá ali Ela se tornou Uma Se tornou Uma estudante Daqui E é isso Mano Eu não tenho Sêmpatia Então Não se sente Obligada De me dar Comforto Nós Todos Moramos Liliana E Todos Sabemos Como É Diferente Caramba A Liliana Tentou Confortar O Wynn Mas a Wynn É muito Velha Ela não tem Medo Da morte Não Bom Vamos embora Daqui Vamos vender Umas paradas Não tem mais nada Pra fazer na Mage Tower Tá galera É Absolutamente Nada Aqui Pegamos Até uma Espada Nova Ali Eu vou vender Esses Chain Mails Aqui Esse Heavy Plate Eu não sei se eu vendo Tier 3 Tchau Vendi Anel Armadura Mais Nature Damage Acho que eu vendei Isso aqui Cara Isso aqui não é bom Não Eu já não preciso Mais Bomba De congelamento Vende Também Tem muita coisa Que eu só não quero Usar Tá ligado É isso Malakita Plus Park Quartzo Trade Manifest Vamos vender Uns 2 Aqui Quando a gente For comprar Coisa no Mercador Ele vai ter mais Coisa pra vender Bom Vamos lá Vamos voltar Pra Pras Deep Roads Ou Five Five Pages Four Mages Acho que eu vou fazer Essas missões aqui Vamos lá Aê Bom Eu tava viajando Galera Essa quest Five Pages Four Mages Né Dos caras Dos caras que roubaram Livros lá Da 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 torre Pra poder vender Ela triga Quando a gente Fica Ela triga Quando a gente Viaja pelo mundo Né Então vamos Vamos conversar Com esses magos Aqui Provavelmente Vai ter briga Aqui Olha Olha Você vendeu Algumas cópias Para o círculo Para o círculo Dos magos E E Ele Ele vendeu Ele vendeu Parte desses tomos Pros magos O que Provavelmente Fez com que Desse confusão Lá na torre Ele vendeu Tomos proibidos Pros magos Olha o dano Que a gente Leva Cara O maguinho Dele está Livre Lá em cima Atirando Na gente Vou tacar A boleta De fogo Morreu A gente Está forte A ponto De não morrer Mais Para as coisas Né Ah Ele tem Um capuz Aqui Dois de Canning Vida Regenerada Uma runa Merda Pensei Que ele Pudesse Ter umas Coisas Melhores A gente Terminou A quest Aqui Não tem Mais O que Fazer Aqui Cadê O círculo Dos magos Terminamos Agora Não tem Mais Ninguém Ganhando Dinheiro Com Livros Livros Proibidos Agora A gente Pode voltar Para Osama E Continuar Nossa História Dentro Das Deep Roads Eu Provavelmente Não vou Estar Levando Estenta Eu Estava Só Dando Uma Volta Com Estena Aqui Porque Eu Gosto Do Personagem Talvez Eu Não Vou Tirar O Shale Porque Ele Está Sendo Muito Bom Ele Está Sendo O melhor Tanque Do Jogo Esse Golem Aqui A Wind Está Sendo Uma Maga Muito Boa De Cura Né É Provável Que Eu Não Leve A Wind Antes da gente Vazar Tem Tem Que Matar Esse Cara Aqui Eu Estava Silenci Esse É Um Dos Caras Daquela Quest Lá Do Acho Que É Da Da Guilda Dos Assassinos Aparentemente Tem Mais Missão Para Pegar Da Coletiva Dos Magos Acredito Deixa Eu Ver Não Não Tem Deixa Eu Ver Aqui Um Negócio Tem Que Pegar Algum Lute Com Cara Ali Eu Tava Indo Embora Para Para Os Amada Eu Lembrei Dessa Parada Aqui Skin Frank É Um Dos Caras Da Deixa Eu Ver Esse É Um Dos Caras Que Eu Tinha Que Matar Skin Frank É Agora Tem Um Outro Cara Em Denerim Brian Lowly Brian E Tem Esse Outro Aqui Ah Tem Que Levar 10 Garnets Para O Cara Depois Eu Faço Isso Levar 10 Joias Para O Maluco Lá Bom Vamos Vazar Daqui A gente Já Fez Um Monte De Side Mission Vamos Dar Início As Deep Roads O Mais Rápido Possível Eu Como Eu Tava Falando Eu Vou Levar O Stan Porque Acho Que Eu Vou Ter Que Levar Um Mago Provavelmente Eu Tiro Win E Levo Outro Mago No Lugar Dela Oh 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 Louco Assassino Ah Eu Tava Indo Para Os Amar Trigou Isso Aqui Vamos O Que Eles Estão Falando Eu Quero Ouvir Mais Cara São Bandidos Ei Viram A gente Olha a quantidade De bandido Doido Eu Vou Tocar Fogo Aqui No Meio O Bandido Tava Com Fome Eu Podia Ter Atacado E Feito Uma Emboscada Mas Eu Queria Ver Se Diálogo Doido Rapaz! Putz, não tem ninguém que... Tem mais bandido aqui? Não tem ninguém que... Acho que não tem nada pra pegar aqui. Cara, eu queria trocar de person... Eu queria poder catar o loot... Dessa emboscada de bandidos aqui, mas acho que não vai dar pra pegar o loot, não. Os baús estão todos lacrados, eu tô sem a Leliana. Puta merda, sacanagem, né? O jogo taca essas emboscadas aleatórias na gente, não dá pra trocar de personagem. Maluco? Toda hora uma barricada? Eu vou embora daqui, não tem nada pra pegar aqui, não consigo abrir baú. Ae, vambora. Aí você está. Eu pensei que eu tinha falado com um Grey Warden. Mas por alguma razão, eu tinha chocado para a bebida. Eu sei que você está aqui para procurar a Branca. E eu preciso pedir um favor. Oh, louco! O Ogren quer pedir um favor. Ele é marido da Branca, né? Então talvez... Você não é ex-marido dela? Eu ainda sou seu marido. Mais do que isso... Eu sou o único que importa dela como uma pessoa. Não algum símbolo para deixar nas ruas profundas onde ela não pode ofender ninguém. Eu sei o que a Branca queria e como ela estava olhando. Você, eu acho, sabe o que os homens de Heromonts deram onde ela desapareceu. Se nós pulamos nosso conhecimento, nós temos uma chance de encontrar a Branca. Se não, boa sorte de sorte. Ahn... Olha... Ele quer se juntar a nós para procurar a mulher dele. Ele não foi educado com a gente no começo porque ele estava bêbado. Aí ele sonhou que tinha falado com o Grey Warden e veio atrás da gente. Bom... Ahn... Você vai se comportar? Tá bom, doido. Tá bom, temos um acordo. Você deveria saber que Branca estava procurando o Anvil do Void, o segredo para construir golems, que foi perdido há anos atrás. O smith Carradon construiu, e com isso Orzammar tinha 100 anos de paz, enquanto ele foi protegido por os golems que forgede no anvil. Para quem sabe, o anvil foi construído na antiga Orton Taiga. Branca plana começar a procurar lá, se ela puder encontrar. Tudo que ela sabia era que estava passando o Cross da Carradon. Ninguém viu aquela Taiga por 500 anos. Caramba, então ela foi para esse Orton Taiga sozinha e ninguém foi visto depois daquele Taiga por 500 anos? Que porra é essa, mano? Harrowmont me deu um mapa. Eu posso ir para a Carradon Cross. Se nós vamos, vamos nos movimentos. A Branca não vai começar a encontrar-se. Fala! 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 Nenhum item bom pra ele que vai servir. Vou dar umas cachaças pra ele. Depois eu faço isso. Vamos ver os talentos dele. Puts, ele é berserk. Vamos lá. Ele é scrapper. E agressivo. Pronto. Eu não vou mexer em nada, tá? Eu vou deixar ele assim porque eu não tenho mais o que fazer aqui. Quando ele estiver com a vida baixa... Self. Quando a tua vida estiver baixa... 50%. Você usa a poção mais fraquinha. Só isso. Fora isso, vai ser assim. Deixa eu ver os talentos do cara. Só pra gente ter certeza aqui. Ele é berserk, doido. Ele é full berserk. Ele tem uma racial que ele tem resistência. Anões tem essa racial, né? E ele tem um monte de talentos aqui que é full berserk. Vamos ver aqui. Berserk. E campeão. Eu poderia pegar um river, eu não vou pegar. Isso aqui eu pegaria de outro jeito, né? É com magia de sangue. Eu já não peguei. Vou pegar campeão pra ele, pronto. Agora ele tem mais vida. GG, vamos lá. Agora eu posso passar, é? Vamos lá. Maluco, a gente vai pra Zip Roads. A Edukantig. Caridin's Cross. Pera aí. Onde é que fica uma quest aqui da mãe do moleque? Orttantig. É... Provavelmente. Mother's Hope. É, a gente tem que ir pra lá. Mas tem uma aqui que é... Que é a Edukantig. Eu não sei pra onde é que a gente vai agora, né? Vamos vir pra cá. Maluco. Esse lugar aqui. Esse lugar é grande, cara. Opa, tem um buraco aqui? Ah, tá fechado. Provavelmente aquilo ali é pra cortar caminho quando a gente der a volta. Rapaz, que lugar grande. Eita! Já tem Darkspawn lá. Vamos meter uma bola de fogo. Vamos meter uma bola de fogo. Ah, você é um fantástico, cara. Ah, você é um fantástico. 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 Que ó, gente. Maluco! Esse lugar é dominado por Dark Spawns, aparentemente Esse Taig Aquele mago Que deu uma bola de fogo na nossa cara Ele Não era tão forte assim A gente nem gastou poção Contra ele Aqui é perigoso Não dá pra andar sem ativar os buffs, não Ih, caralho Tá cheio de Dark Spawn aqui Agora ferrou Fogo Acho que eu vou ter que matar esses aqui Começaram a atacar coisa no Ogryn No personagem Vamos curar o anão aqui pra ele não morrer Tem um mago que tá colocando a gente Ah, agora ele veio pra cá Isso? É só que não é O que é que é que é que é que é que é? Isso? O que é que é que é que é Que vai! Feliz! O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Claro que é 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 para o próximo Meu irmão? Até que a gente tá se dando bem aqui. Até que a gente tá conseguindo matar esses... Ah, tem mais ali, ó. Vem pra cá, todo mundo. Não vou pra lá agora, não. Vem pra esse lado aqui, por enquanto. Leliana. Eu não vou pra lá agora, não. Rapaz, eu fui completamente inutilizado aqui com essa habilidade do inimigo. Ele tirou toda a minha mágica. Vou meter uma boleta de fogo lá. Eu não vou pra lá agora. Se a gente descer, treta. Mas dá pra subir. Não, não dá pra subir. É fechado ali, né? Eu não sei qual lado é o melhor aqui, cara. Vamos vir pra cá. Parece ser o lado melhor aqui. Ah, não. Aqui tá fechado. Bag of limbs. Que isso? Um saco cheio de membros. O que eu faço com isso? O ritual era muito específico. Provavelmente... Ah, torço. Nossa, é um ritual. Beleza, beleza. Esse saco aqui, ele... Dá pra gente acesso a um possível ritual que a gente vai poder fazer aqui nas Deep Roads. Eu acho que esse Taig aqui, ele é um local pra gente explorar, né? Não seria um local de quest. Eita, começou a ter Hurlock aqui, né? Vamos tacar uma bola de fogo ali. Tomamos um raio aqui. E... Eu morri. Caralho! Aquele bicho, aquele mago me deu um debuff e me matou. Aquele emissário ali me deu um debuff e me matou, cara. Não tinha o que fazer, não. Ridículo, cara. Como é que derruba? Colocar as poções aqui no inventário. Meu amigo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A surra... É grande quando você luta contra... Contra Dark Spawn sem um healer, né? E olha que eu fiz certinho. Eu taquei a bola de fogo. Eu taquei a parada nele. O cara simplesmente foi lá, me deu um debuff e eu morri. Ele me deu dois debuffs. Um foi a prisão que me prendeu. Foi a Crush in Prison. E o outro foi o... O de me deixar imune a cura. Me fazer... Não imune a cura, né? Mas... Me impedir de curar. Filho da mãe. Aí eu só fui finalizado depois. E aí, dinossaurinhos. Cheio de dinossaurinho aqui. Eu vou ter que andar com todos os buffs ativados pra gente conseguir matar esses inimigos aqui. Senão ferrou. Todos os buffs de defesa, no caso, né? Porque se for todos os buffs de ataque, eu não dou dano nenhum. Com magia, só com porrada. Olha só, tem território... Maluco, vamos voltar. Tem um local pra olhar do outro lado. Antes de vir pra baixo, eu vou dar a volta aqui. E aí, eu vou dar a volta aqui. Maluco? Se for todos os buffs... Maluco? Os bichinhos ficam cuspindo ácido em você, cara. Que bichinho escroto. Vamos dar a volta aqui e ir pro outro lado de uma vez. Desse lado aqui tem coisa pra pegar. Ah, não tem nada pra pegar aqui. Eu pensei que a gente fosse dar a volta aqui. Eita, olha isso! A quantidade de bichos! Como é que eu faço aqui? Eu vou tacar uma bola de fogo em mim. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Eu tô tancando por enquanto, hein? Eu tô tancando aqui. Eu tô tancando aqui. Essa emboscada foi foda, hein? O que que tem aqui? Eu vou... Esse arco de Dark Spawn é bom ou é ruim? Tier 2 é bem ruim. Bem ruimzinho, hein? Por que que o Ogryn não consegue utilizar o... Ah, essa arma é do Stan. Pode crer. Ele não consegue usar o Azala porque é do Stan. Então, tudo que tinha aqui era apenas uma emboscada. Então, não tem caminho pro outro lado que seja por aqui. O caminho é por baixo, provavelmente. Aê, vamo lá. Voltamo pro caminho aqui. Ah, pera aí. Cadê Shale? Tinha caído um item. Nossa, é ruim. É ruim. É ruim, é ruim. É ruim. Ei ruim. O que é isso? A gente tá catando os materiais aqui Que eu não sei que é aqui que a gente vai usar Vou salvar aqui Que parece que tem alguma merda acontecendo ali na frente Eita É uma cidade inteira doida Uma cidade inteira Abandonada Os taigs né Pra quem não tá ligado Na história de Dragon Age Os taigs é o equivalente A colônia Os anões chamam de taig o que a gente chama De colônia Então essas são colônias que por algum motivo Foram abandonadas em algum período da história dos anões Aqui Flecha de gelo Humm olha só Essa bota é boa pro Ogryn Deixa eu ver Ela é boa pra ele doido Ou é melhor ficar É melhor ficar com a Dwarven Heavy Boots Que é a que ele tava usando Porque ela dá a regen Quando eu pegar todos os set eu troco Senão ele não consegue lutar All right All right Small flow de crystal É ruim Pra cá pra cima tem um lugar pra Eu posso vir pra baixo Ou posso vir direto pra cá Vamos ir direto pro canto Aquele local do outro lado Ele era fechado né Vambora Não tinha nada pra fazer lá Não tinha nada pra fazer lá Caramba a Leliana tava aqui em cima É raro achar o martelo de duas mãos nesse jogo aqui A gente só acha espada e machado né Martelo quase não dá dano Quer dizer Quase não tem martelo raro O que que Berserk faz pro Ogryn? Deixa eu ver Dá bônus de dano Mas dá penalidade pra estamina Dá bônus de regen de vida Legal Um Berserk Então tem regen de vida Enquanto tá com a habilidade ativa Então O Berserk ele é meio louco Mas ele tem sustentabilidade Não significa que ele vai morrer Só porque ele tá com a instância ativada ali Eita Isso Sozinho Vai Eita little A com Eu acho que vir em Osamar no começo do jogo é meio que impossível, né? Quem joga Dragon Age aí que tá assistindo comenta Vocês vêm Osamar cedo ou mais pra frente no jogo? Porque a impressão que dá é que Osamar é bem difícil no começo Darkspawn pra todo lado Emboscada A impressão que dá é de que no começo é difícil Tem que vir pra esse lado aqui agora É o único lado que ficou faltando, né? Uai, parece que não tem mais nada aqui, galera Olha isso Parece que a gente já explorou tudo aqui Pelo menos nessa região aqui, né? Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui Nesse episódio a gente foi lá na Torre dos Magos Mexeu nas feitiçaria braba lá Viemos aqui Aparentemente não tem mais pra onde ir, tá? Eu provavelmente vou desbloquear mais lugar depois Nas Deep Roads E aí eu vou conseguir Eu vou conseguir explorar mais essa parte aqui, né? Uma estrada aqui e outra aqui em cima Mas aqui nos Aedulcans Parece que não tem nada aqui A gente já olhou tudo que tinha que olhar Obrigado por terem assistido aí, mano Fui!